Em todo o mundo, milhares de mulheres estão tendo bebês dos quais não podem cuidar e estão deixando os cuidados de outras pessoas. Esta é uma triste realidade, mas felizmente muitas dessas crianças têm a sorte de se encontrar rapidamente em lares adotivos, onde são cuidadas por algum tempo. Kate Page, uma jovem americana, é uma dessas voluntárias que decidiu adotar uma criança depois de cuidar dela por alguns meses. Mas essa jovem mãe adotiva não sabia que teria a maior surpresa de sua vida depois de decidir, mais uma vez, dar as boas-vindas a um segundo filho em sua casa. A história dessa jovem mãe, que muito se falou em 2019, é digna de um belo romance, tanto que foi amplamente divulgada na mídia, e hoje decidimos contar a vocês sua incrível história. Vamos começar! E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir a gente, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá! Kate Page é uma jovem americana perto dos 30 anos, que agora mora no estado de Colorado. E como muitas outras pessoas como ela, esta jovem sempre sonhou em começar uma família. Mas esse sonho parecia difícil de realizar, pois, segundo os médicos, ela não poderia ter filhos. A situação era tão traumática e estressante que o casal decidiu se divorciar. A jovem de 30 e poucos anos virou a página de sua vida como casal, mas Kate não sabia que outras mudanças mudariam ainda mais a sua vida. Depois de divorciada, a jovem toma uma decisão corajosa. Ela ia deixar o Alabama, onde morava, e se mudar para o Colorado, onde planejava construir sua vida em uma nova casa, com um novo emprego. E por que não adotar uma criança? Mas, verdade seja dita, a jovem não teria considerado a adoção se não tivesse recebido um e-mail da igreja que ela frequentava. Na verdade, a instituição religiosa havia enviado uma carta à jovem, bem como qualquer outra pessoa interessada em participar de uma sessão de informações sobre famílias anfitriãs. Enfim, eram pessoas interessadas na ideia de levar uma criança em dificuldade para sua casa para cuidar dela, ou mesmo adotá-la definitivamente depois. A jovem decidiu então assistir a esta sessão de informações, mas, desde então, a ideia de levar uma criança para sua casa continuou a amadurecer em sua mente, apesar do ceticismo de sua família e amigos. Kate, que inicialmente se assustou com a ideia de cuidar de uma criança, continuou pensando na ideia, a ponto de finalmente responder positivamente ao pedido e ser incluída na lista de pessoas que queriam se tornar uma família adotiva. A nova vida de Kate no Colorado é dividida entre seu trabalho e os filhos que recebe. No espaço de um ano, ela cuidou de quatro filhos, e agora ela tem mais confiança em criar um filho para sempre. Então, quando ela diz à assistente social que está pronta para adotar uma criança permanentemente, a assistente social liga para ela mais tarde para dizer que um bebê de quatro dias precisa de uma família adotiva. E sem hesitar, Kate concorda em acolher o menino, que ela chamaria de Grayson, um menino que foi abandonado no hospital por sua mãe poucas horas após seu nascimento. A jovem o leva para casa e cuida dele por 11 meses. Depois disso, ela finalmente assina os papéis de adoção e se torna oficialmente a mãe adotiva de Grayson, em maio de 2017. Esta jovem mãe solteira vê seu sonho de começar uma família se tornar realidade. Agora, você pode experimentar as alegrias da maternidade para sempre. Claro, ela lamenta ter que dizer ao Grayson um dia que ele era um filho adotivo e que foi abandonado por sua mãe biológica no hospital onde nasceu. Mas, por enquanto, a jovem pode aproveitar a sua vida com seu bebê. No entanto, a história da adoção não terminaria aí. Apenas algumas semanas após assinar os papéis de adoção de Grayson, Kate Page recebe outra ligação da assistente social. Desta vez, novamente, é um bebê que também foi abandonado por sua mãe biológica logo após seu nascimento. Ao saber da história do bebê, Kate descobre que existe uma semelhança entre o bebê e o seu filho Grayson, quanto às condições em que foram abandonados. A menina, uma menina de quatro dias, estava no mesmo hospital, onde Grayson havia sido abandonado por sua mãe 11 meses antes. Agora, Kate já estava planejando expandir a família com a adoção de um segundo filho, mas não imediatamente, pois ela acabara de adotar Grayson. Porém, quando a assistente social se ofereceu para levar a menina para casa, ela concordou, movida por uma intuição que não conseguia explicar. Hannah rapidamente se tornaria a irmã mais nova de Grayson. No entanto, Kate começa a perceber que existem semelhanças muito fortes entre o menino e a menina que ela acabou de criar. Em primeiro lugar, existe uma semelhança nas condições de abandono das duas crianças, uma vez que ambas foram abandonadas pelas mães biológicas no mesmo hospital, e isso sem falar na semelhança física entre as duas crianças que a jovem percebeu. Mas, acima de tudo, outros detalhes intrigam a jovem mãe adotiva. Quando ela deu as boas-vindas a pequena Hannah em sua casa, Kate descobriu na pulseira médica da menina que sua mãe biológica tinha o mesmo nome de Grayson. Além disso, as datas de nascimento das duas mães são quase idênticas, pois têm apenas um dia de diferença. O outro detalhe que a chocou ainda mais é o fato de que as crianças terem sido expostas a algum tipo de substância ilícita, provavelmente ainda no útero materno. Mas para Kate, isso não poderia ter sido uma mera coincidência. Impulsionada por sua intuição, apesar dos escassos dados de que dispunha, decidiu fazer uma pesquisa para encontrar a mãe de Hannah. Mas ela finalmente reapareceu nesse meio tempo e quer seu filho de volta. Contratada pela assistente social que diz a ela que a mãe biológica de Hannah quer recuperar a custódia de sua filha, Kate concorda em se encontrar com ela. É durante essa reunião que a mãe de Hannah revela à jovem que ela tem outros filhos. A pesquisa de Kate finalmente valeu a pena, com todas as pistas de semelhança entre as duas crianças e o que a pequena mãe biológica de Hannah acabara de revelar a ela, Kate descobre o que já sabia. A mãe biológica de Hannah é, na verdade, a mãe de Grayson. Mas para ter certeza da ligação de sangue entre Grayson e Hannah, ela faz com que os dois filhos sejam submetidos a testes de DNA. No final, o que ela duvidou há muito tempo acabou sendo correto. Os dois filhos são de fato irmão e irmã. Esta notícia comoveu profundamente a jovem. Kate, que não havia considerado ter um segundo filho imediatamente após adotar Grayson, viu a maior surpresa de sua vida. Ela, que poderia ter recusado a oferta da assistente social e não concordado em levar a pequena Hannah para casa, pôde se felicitar por ter dado ouvidos ao coração e não à razão. Assim que a verdade foi descoberta, Kate também iniciou o processo de adoção da garota. Para a jovem, não se tratava de separar o irmão e a irmã. Visto que os dois filhos têm um vínculo fraterno, os juízes finalmente aceitam um pedido de adoção. Em dezembro de 2018, um ano e sete meses após a adoção de Grayson, Kate Page tornou-se oficialmente a mãe adotiva de Hannah. A família cresce e se alegra com a reunião dos filhos, à medida que crescem juntos e se tornam inseparáveis. A chegada dessas duas crianças mudou completamente a vida de Kate, pois ela observa seus dois filhos crescerem todos os dias e aprenderem sobre o mundo ao seu redor. Longe de ser entediante, sua vida como trio tornou-se cheia de felicidade. A jovem também descobre que seus dois filhos adotivos têm duas outras irmãs mais velhas, Taylor e Edie Grace. As duas meninas, de 8 e 5 anos, foram adotadas por Casey e Dustin Whitney, de Battle, Florida. Katie não apenas aprende sobre as duas meninas, mas também ouve que um quinto filho, uma criança chamada Jackson, que tem apenas alguns meses de idade, também faz parte dos irmãos. Além de suas irmãs mais velhas, Grayson e Hannah têm outro irmão que nasceu 13 meses depois de Hannah. Portanto, a história da adoção está longe de terminar para Katie, já que a jovem decide adotar este pequenino novamente. Também diz que o menino teria acabado com outra família adotiva se a assistente social não tivesse intervindo a tempo. Little Jackson encontra seus irmãos na casa de Katie. Para a jovem, o melhor presente que ela poderia dar a este filho era permitir que ele vivesse com seu irmão e irmã. Então, um terceiro processo de adoção começou em 25 de junho de 2020, quando Jackson tinha apenas um ano de idade, Katie Page tornou-se oficialmente a mãe adotiva da criança. A cerimônia oficial de adoção, conduzida por videoconferência, contou com a presença de Casey e Dustin Whitney, os pais adotivos das irmãs Taylor e Edie Grace. As irmãs também compareceram a adoção oficial de seu irmão mais novo. Algum tempo depois, os irmãos inteiros se reuniram quando Katie, Paige e os Whitney se reuniram com seus filhos adotivos para umas férias no mar da Flórida. Os Whitney declararam que sabiam da existência de Grayson, o menino adotado por Katie. Eles até tentaram adotar a Hannah para mantê-la com suas irmãs, mas hoje podemos dizer com certeza que esses irmãos abandonados e adotados nunca serão separados. Hoje, Katie Page é uma mãe feliz e seus três filhos, de quatro, três e um anos. Estão crescendo e vivendo felizes juntos. Que história ótima, não é assim? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários.